Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar aqui o nosso vlog aqui em Mangualde e hoje eu vou fazer aqui umas imagens aqui do centro de Mangualde, tem uma praça bem gostosa tem aqui uns restaurantes que você pode almoçar quando você vier passear aqui e aqui em Mangualde também tem uma praia artificial que fica lá perto da escadaria da Nossa Senhora do Castelo só que eu não fui lá porque esse período aqui ela está fechada ainda e eu acabei não passando lá para ver se eu conseguiria filmar então ali a praia artificial de Mangualde mas Mangualde é muito pertinho de Viseu, com certeza ainda virei aqui mais vezes e vou passear lá na praia artificial também e fazer um vlog para vocês lá bom, então bora lá conhecer um pouquinho aqui do centro de Mangualde no vlog de hoje e aí 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 olha gente parquinho para as crianças brincarem também uma praça muito gostosa que tem aqui um tem aqui no centro e vale a pena tem conhecer Mangualdi então se você não conhece ainda ou se você é aí meu inscrito do canal acompanha comigo as viagens que eu faço bom vou finalizar o vlog aqui em Mangualdi então vocês ficam com as imagens aí que eu fiz aqui do centro da cidade se você gostou do vlog não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal se inscreve também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e eu aguardo você então no próximo vídeo um grande abraço aqui de Mangualdi para você tchau